O Pouso Alegre já retornou aos treinos para a partida de volta pela semifinal do Troféu Inconfidência. Será no sábado, às seis horas da noite, no estádio do Manduzão. O Pouso Alegre precisa vencer o Itaberito com três gols de diferença depois de ter tomado a goleada de 4x1 na primeira partida disputada em Nova Lima no domingo. O Pouso Alegre precisa fazer um 3x0, um 4x1, um 5x2, 6x3 ou mais gols de diferença é o que interessa. Claro que a reportagem do Terra do Mandu compareceu ao Manduzão. Momentos aí que os jogadores vieram para o gramado, para o trabalho de aquecimento. Nós conversamos com, hoje a gente traz aqui Paulo Henrique, atacante, que fez o passe para o único gol do Pouso Alegre na partida, marcado pelo volante Magno Ribeiro, que também falam com a gente sobre o jogo de lá que o Pouso Alegre foi mal, infelizmente, e a necessidade de reagir para conseguir chegar na final do troféu em confidência. Infelizmente, eu acho que nós, como um todo, não soubemos enfrentar o que é um mata-mata. A gente tínhamos uma vantagem, por mais que seja pequena, é uma vantagem. Voltamos de lá com um placar muito desfavorável, mas não é impossível de reverter dentro da nossa casa, dentro dos nossos domínios. Mas para que isso aconteça, temos que fazer, provavelmente, um jogo totalmente diferente do que foi esse primeiro, para que a gente possa chegar nessa final do troféu em confidência, que, com certeza, é muito importante para nós, jogadores, e para o clube. Paulo, no primeiro jogo, o horário, o que você acha que deu errado nessa partida? O Pouso Alegre acabou levando um gol ainda no início do jogo, aos cinco minutos? Cara, eu acho que o primeiro gol desestabiliza um pouco, depois erramos coletivamente, acabamos tomando o segundo, mas, ao meu entender, terminamos o primeiro tempo melhores, melhores que a equipe adversária. O segundo tempo, eles fizeram, ao meu entender, eles fizeram um segundo tempo perfeito, e a gente caiu muito de produção, como um todo. Eles tiveram aí, talvez, o melhor jogo deles no campeonato, admito que não acompanhei tanto, mas eles fizeram aí um grande segundo tempo, e a gente teve um segundo tempo abaixo, eles souberam aproveitar as chances, ainda tiveram aí gols anulados, mas eu acredito que o calor não influenciou o campo, lógico, todo mundo preferia jogar na Independência, que é um estádio grande, da grama um pouco melhor, talvez ia favorecer um pouco mais a nossa equipe, mas eles têm uma equipe muito boa, eu acho que o mérito foi total da equipe deles, a gente teve um pouco de desatenção aí, que a gente espera não ocorrer nesse segundo jogo, que a gente possa estar buscando aí essa classificação, como eu falei, é muito difícil, mas não é impossível. E exatamente isso, esse segundo jogo é aquele jogo que o Pouso Alegre tem que cometer erro zero, aproveitar as oportunidades que existirem e não deixar o adversário jogar, ainda tem esse problema. Como que entra a cabeça, como que entra esse trabalho ao longo da semana, diante de um jogo que o Pouso Alegre precisa fazer três gols de diferença? Cara, eu acho que entra já desde hoje, na nossa apresentação, estudar, consertar, o que a gente errou nessa primeira partida, e tentar fazer o gol o mais rápido possível, tentar sufocar dentro dos nossos domínios, dentro da presença do nosso torcedor, tentar sufocar o mais rápido possível, tentar fazer o primeiro gol, que é muito difícil. Depois que fazer o primeiro gol, eu tenho certeza que a gente é numa empolgação, numa pressão da torcida, numa confiança que retorna quando a gente acaba fazendo um gol, para que a gente possa fazer o segundo, tomando todos os cuidados para a gente não ficar tão exposto e acabar não sofrendo nenhum gol, que é o mais importante, aí sim tentar buscar o terceiro. Porque a gente tem que ter noção que a gente não pode tomar nenhum gol, porque senão a gente vai ter que buscar aí sim um placar um pouco mais elástico, fazendo quatro gols, aí fica muito difícil. Então a gente tem que focar, ouvir o que o professor Brancão vai passar para a gente, corrigir, nos cobrar, fazer uma semana de treinamento aí, e encarando mesmo uma decisão para que sábado às seis horas da tarde a gente possa entrar dentro do estádio aqui dentro desse manduzão e fazer a torcida feliz e ir em busca do objetivo maior que é chegar na final. A gente conversa aqui com o volante artilheiro, Magno Ribeiro, três gols, mais um gol. Infelizmente esse gol não foi suficiente para trazer um resultado melhor para Pouso Alegre, né Magno? Sim, é feliz por estar marcando mais um gol com a camisa do Pouso Alegre. É, mas infelizmente, né, não conseguimos a vitória. Foi um placar aí extremamente difícil que a gente sabe que vai ser dificuldade aqui dentro de casa também. Mas a gente vai procurar, né, trabalhar forte essa semana aí para buscar essa vaga aí para a final. Nesse primeiro jogo, qual você acha que foi a dificuldade maior, Magno? Foi ali o meio mesmo que o Pouso Alegre não teve? O lado esquerdo que o Pouso Alegre sofreu? Ou foi um conjunto como um todo que o time não se encaixou principalmente no segundo tempo? Não, eu acho que é o conjunto todo, cara. Acho que não tem o meio, não tem a parte da zaga ali. Acho que é o conjunto. Infelizmente a gente não fez uma boa partida. Todos sabem disso. A gente conseguiu ali diminuir ali no primeiro tempo, mas no segundo tempo os caras conseguiram ampliar bem o placar. Mas é como eu falei, é trabalhar, trabalhar na semana, ver os erros que a gente cometeu e colocar tudo em prática aí no sábado. Tudo é possível. Acho que agora a gente decide em casa. E do jeito que eles fizeram lá com a Traune, a gente pode fazer aqui dentro de casa também.